O poste ficou suspenso apenas pelos fios. A lateral do carro ficou destruída. O acidente aconteceu no final da madrugada de domingo na Avenida Carlos Eduardo de Gásperi Consone, no Jardim Botânico. O motorista do veículo, ao tentar fazer a curva, perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste. Com o impacto, os airbags foram acionados. O condutor sofreu apenas ferimentos leves. A CPFL e a Polícia Militar estiveram no local e o fornecimento de energia do bairro não foi comprometido. Duda Francisco para o Programa do Léo.